E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês um app top, é um app de câmera. Esse app você consegue fazer efeitos muito show de bola, você consegue alterar a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, você consegue alterar a barba, consegue fazer alguns efeitos de Photoshop na sua imagem e ele é muito show de bola, muito interessante mesmo. Vamos lá dar uma olhada como utiliza esse excelente app? Vamos para o vídeo! Aqui pessoal, o aplicativo que eu trago hoje para vocês é muito interessante e vai fazer efeitos nas suas fotos de uma forma muito show de bola. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link direto com esse aplicativo. Aí você faz a instalação do app Selfie Camera, Beauty Camera e Foto Editor. Ele tem uma ótima avaliação na Play Store, é muito interessante e você depois de instalar, você vai clicar em Abrir. Ao clicar em Abrir, se ele pedir alguma permissão para você, você vai clicar em Permitir. Depois você toca aqui na tela, Permitir que o app tire fotos, grave vídeos. Vou permitir novamente e posso tocar aqui na tela de novo. Mantenha pressionado para gravar o vídeo ou apenas para tirar uma foto. Vou tirar uma foto nesse momento aqui. Tirei essa foto, ele já aparece aqui para salvar, clique para ver comparação de fotos, entendi, bem bacana aqui. Posso clicar agora nessa opção da minha foto, você pode desativar, embeleze outras fotos, ele vai mostrando para você aqui algumas coisas. Vou clicar na guia de início, vou clicar agora na câmera novamente e vou pressionar para tirar mais uma foto. Aqui pessoal, você tem alguns efeitos que você já pode aplicar antes de tirar a foto, estou aqui na parte de cima. Eu posso pegar uma foto da galeria, aqui depois eu posso alterar o tamanho dessa foto que eu vou tirar. Posso clicar aqui nessa opção de embelezar. Também tem aqui na parte de baixo como aplicar algumas coisas nessa foto. Então, já tem aqui alguns efeitos que eu posso clicar para colocar nessa foto, bem interessante, antes de eu tirar. Ou eu posso também fazer aqui, vou fazer várias questões. Posso também pegar aqui, clicar nessa outra opção aqui e aqui eu fazer algumas mudanças já antes de tirar a foto. Então, eu clico aqui nela e tem algumas coisas que eu posso fazer. Posso clicar aqui nessa parte da foto e fazer algumas coisas antes de eu tirar. Isso é bem interessante. Antes de eu tirar a foto, eu já tenho várias coisas que eu posso fazer. Aqui você pode fazer várias coisas antes de você tirar essa foto. Vou sair dessa parte aqui, voltar para a tela inicial do aplicativo e nela, olha o que eu vou fazer aqui. Vou escolher aqui a opção de maquiagem. Aqui em maquiagem, vou tirar essa foto. Tirei a foto. Olha o que eu posso fazer. A foto já está sendo salva. Aqui, depois de maquiagem, o que eu posso fazer é, vou tingir o cabelo. Então, vou colocar um cabelo mais loiro. Ele vai mudar a parte dos pelos. Então, cabelo e barba. Já mudou ali. Vou deixar mais vermelho. Vou deixar dessa outra opção. Vou deixar um cabelo mais escuro. Eu posso fazer várias mudanças. Vou deixar loiro mesmo. Então, cliquei aqui em loiro. Depois, eu vou clicar aqui. Essas partes aqui tem mais para mulheres. Então, eu vou mudar aqui o secrines. Que é a parte do olho. Então, eu vou pegar aqui um olho e colocar um olho verde. Olha que interessante. Posso mudar aqui a parte do olho. E ainda posso fazer aqui. Deixo dessa parte bem clara. E ainda mudar até a forma que vai aparecer o olho. Olha que interessante. Mudei aqui a questão do olho. Posso também alterar a pele. Posso clicar para afinar o rosto. Então, eu vou clicar para afinar. Posso mudar aqui, mas eu vou deixar como automático. Ele já afinou um pouco. Tá ok. Posso aumentar o tamanho dos olhos. Também vou pegar aqui e deixar automático. Então, eu deixei como automático. Ele já aplicou um efeito. E posso clicar aqui em salvar. Olha. Essa opção de salvar. Aqui embaixo. Cliquei em salvar. Olha que bacana que ficou. Eu já cliquei em salvar. Ele salvou essa foto. Eu posso pegar essa foto e compartilhar em qualquer rede social. De uma forma bem rápida. Bem interessante aqui. Então, se eu cliquei aqui nela. Eu posso compartilhar essa foto em qualquer local que eu quiser. Vou abrir aqui o WhatsApp. Pegar um grupo de teste que eu sempre utilizo. E vou enviar essa foto. Que eu acabei de fazer. Deixei ela de umas formas bem diferentes. E aqui já consegui mandar ela no WhatsApp. Então, eu consigo aplicar vários efeitos. Efeitos no meu rosto, no cabelo, na barba. Entre muitos outros. Tem várias coisas que eu posso fazer com esse aplicativo. Não vou mostrar todas. Para que o vídeo não fique muito grande. Mas você consegue fazer muitas coisas bem legais. Com as suas fotos aqui. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estique o dedo no like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima.